Música Tua vida é igual a minha Sem respostas temporais Seis ou não, seis ou não É a mesma forma que ela Todos querem mais também Acero que a paz tem que irá Sem respostas temporais Acero que a paz tem que irá Pois já morreu Todos importados Sobretudo se mantém Foram queimados Vem que a novela E o jornal Nacional Música 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 O que o mundo descerá, pois já morreu Todos os encontrados, todos os conselhos Foram queimados entre a novela e o jornal nacional Foram queimados entre a novela e o jornal nacional Foram queimados entre a novela e o jornal nacional